Pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje, pessoal, estamos aqui para jogar o jogo mais fácil do mundo. Será? 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 Mas hoje, pessoal, vem aqui e fala uma coisa séria com vocês. Já temos parte 1, já temos parte 2. Você tá aqui na parte 3? Por que que você tá aqui, entendeu? Mas calma aí, fica aqui. Assiste o vídeo até o final. Depois você vai assistir os outros dois vídeos, entendeu, gente? Depois, aí você vai pela ordem, entendeu? Com calma, delicadeza. Minha bolinha é minha menina, né, gente? Eu vou nomear ela um dia. Eu vou dar um nome pra ela. O nome dela daqui a pouco vai ser nomeado. E hoje, pessoal, tô aqui com a mamãe. Olá, meu povo! Esse é o jogo mais fácil do mundo. É o que dizem. Dizem ter 89 finais. 89! Para provar que esses 89 finais, eles realmente existem. Como a gente vai provar isso, Pedro? Como a gente vai provar isso? Tô fazendo 10 minutos para tentar enfocar todos os finais. Pelo menos os que eu consegui nesse tempo. Porque é muito curtinho. Mas eu vou falar pra vocês. A gente já fez parte 1, parte 2 com desafio de 10 minutos. Vamos fazer o parte 3 com desafio de 10 minutos. Mas não será sempre assim. Vamos aumentar esse tempo. Vamos aumentar esse tempo. No próximo vídeo a gente vai aumentar esse tempo. Para poder achar mais finais dentro de um único vídeo. A gente já achou alguns finais. Não vou revelar para vocês quantos finais. Só sei que hoje nós vamos... O Pedro já encaminhou, né, Pedro? Você já deu uma palinha do que você queria encontrar nesse vídeo de hoje na parte 3. E é isso que ele vai fazer. Ele já tem 4 lugares para poder ir diferentes. Que ele já meio que bisocou no último vídeo. E ele vai fazer o que hoje? Vai ver esses 4 lugares se der tempo. E depois ainda vai procurar outros lugares. Porque eu espero que ele encontre muitos finais neste vídeo. Pois é, gente. Então, Pedro, vamos começar? O que você acha? Vamos, começa aí, Pedro. Então, em 3... 2... Tempo na Tela, vamos! A primeira coisa que eu queria fazer, gente, é testar uma coisa. Tem essa bolinha e ela é muito, muito bonitinha. Ela está sempre aqui, entendeu? E ela cai quando eu quero ela, entendeu? E aí eu queria... Gente, olha, tem uma fresta aqui, tu viu? Tem uma fresta aqui que a gente não tinha visto no campo. É. Nesse campo ali. Não é no buraco grande. É no piquitinho aqui, encostado na parede. Ah, mas eu acho que a gente não consegue ali. Porque toda vestida a gente cai em intimose. Né? Eu acho que não vai. É, não, não. Acho que a gente precisa de alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer que a gente vai conseguir pra lá. Algum dia, algum momento, a gente consegue ver a gente. É, eu achei ali. Alguma coisa que vai dar muita coisa. Filho, se concentra pra passar essa bolinha. Ah! Essa bolinha não me amendece! Ah! O Pedro quer passar essa bola para o outro lado. Juro pra vocês, gente, tem sentido. Se vocês não viram os outros vídeos, vocês não estão cientes do sentido que tem. Ah! Essa bolinha eu não quero. Tem a bola da raiva. Pedro, usa ela! Pedro, o tempo tá indo! É porque não dá pra usar essa. Essa daqui é muito grande. Ela não passa. Ah, então tá bom. Então vai com calma. Com a mão no coração. Com a mão no coração. Vamos parar de respirar neste... Ah! Uh! O meu objetivo, gente, é que essa bolinha, ela faz tudo. Ela... Tudo dela precisa. Então por que eu tô tentando jogar ela no troféu? Será? Ué, será? Mentira. Deixa eu ver. Será que eu vou conseguir uma coisa? Ué, ela sumiu. Você perdeu a bola. Não, mas olha isso. O troféu ficou diferente. O troféu virou a bola! Vai ser um novo final. Mentira! Super... Nossa! Vou anotar. Eu... Super Win! Incrível! Eu descobri isso. Não. Agora você vai ter que pegar de novo outra bola pra poder atravessar. Rápido! Calma! O negócio tá iniciando aqui, ó. Demora muito esse negócio, né? Demora, entendeu, gente? Bom, por isso que não dá pra fazer 10 minutos. Porque só pra fazer o negócio processar leva um tempo. Bora! Paga até. Era tudo, tudo foi planejado. Tudo foi planejado. Quero ver. Agora a gente vai ver. Lá no ratinho. Eu vi uma coisa que eu pensei e falei. Por que não? Por que a gente não faz tempo? Entendeu? Eu pensei assim com a minha cabeça. Ih! Não consegue sair do lugar. Eu não consigo passar. Aqui, ó. Quando a gente vai pegar a chave, essa coisa aqui, para a gente. E ele não deixa aqui, ó. Você pegou a minha chave. Ela é a minha chave preferida. Eu sou amada. Agora você vai até conseguir. Volta minha chave. Aí você pega a chave dele. Aí você pega a espada dele. Mata ele! Agora! Mata ele! Tem! Não dá para matar alguém. Não dá. Então vamos embora. Abre o lixo! Não dá para abrir o lixo. Também não dá. Que coisa, hein? Mas eu pensei. Aqui, gente. Até agora a gente não passa por aqui. Porque todos os finais a gente conseguia terminar aqui. Mas aqui a gente volta aqui. Olha a bola. A bola vai ser... Ué, a bola agora tá... Ah, não. A bola tava... Nada. Ela fala o quê? O que que ela fala? Eu vou matar a bola. Acho que... Tem que acontecer alguma coisa? Essa bola faz tudo. Por que que ela não morre? Entendeu? Acho que não vai acontecer nada não. Acho que você tá equivocada. Eu não tô equivocada. Essa bola é que que é mentirosa. Vou matar ela. Matar ela. Vai lá então acertar o passo do troféu. Pô, pô, pô. Será que dá para então fazer o troféu? Acho que dá. Não dá. Essa espada tem que ser para alguma coisa além de matar... Matar... É... As coisas, né? Ela só fez matar. Nada, Pedro. Então vamos tentar matar o queijo. O queijo? Não tem o queijo no mundo do queijo? Ah, então você tem que descer aí. Mas você vai continuar com a espada? Será? A espada continua com a espada. Então agora você vai tentar petiscar o queijo. Ai? Você tá fatiando o queijo? Eu não tenho que fatiar o queijo. Ué, você só fatiou só um pedaço. Tá, tá. Pode ser um pedaço. Não, tá. De alguma forma que você se vê da certa. Tem um buraco ali, ó. Na parede. Não, você não dá nem a gente já foi. É, mas e se for outro? Ai. Você fez um final, você já fez esse final. Tis. Esse final já existe. Ai, gente. Quando você muda pro mundo do queijo, eu acho que dá pra você... Eu acho que se você entrar naquele buraco lá, vai ter outro buraco. Não. Nada a ver. Eu acho que pode ser. Por que não? Por que? E por que sim? Porque tudo é possível nesse jogo. Ué. Então, calma aí. Vamos ver. Vamos jogar. Você tem que cair lá. Tá. Aí você vai lá e entra naquele mundo lá. Acho que... Ah, mas aí pode não acontecer. E aí? Pode ser outra coisa. Não tem. Porque senão a gente vai ter que ir todos os mesmos juntos de novo, né? Sim. É, mas tem tantos finais, então pô, pode ser que sim, né? Não, não foi. Não, claro. A gente ainda tem esse final aqui que é pra ficar esperando a dinamite. Mas alguém sem paciência pode ficar esperando a dinamite? Meu Deus. Não. Ela tá sem paciência, essa bola. Né? Vamos jogar aqui de novo. Vamos entrar aqui. Aí a gente volta pra cá pelo menos, né? Mas a gente já fez essa final aí? É, a gente já fez. Ai, gente. Eu não sei o que fazer. Vamos se matar. Eu não tô conseguindo. Não deu muito certo. A gente já fez, né? Calma. Eu preciso fazer aqui alguma coisa. Você não fez nenhum final ainda? Eu fiz um, super ruim. Ah, é, foi o super ruim. Eu fiz um pelo menos. Gente, tô decepcionada, hein? Eu acho que dá pra matar a bola. Eu sinto que dá. Mas como eles vão matar a bola, menina? Eu não sei. Tá bom. Então tem tantas coisas que você havia falado no último jogo. Será que dá pra dar o queijo pra bola? De nada a ver, né? Por que que a bola iria comer o queijo? E por que que ela não iria comer o queijo? E por que que ela comeria? E por que que ela não comeria? Eu lembro que você pegou essa coisa aí. Ah, vamos pegar o queijo. Pegou. Agora você quer dar para a bola. O que que aconteceu? Primeiro, a gente se lembra daquela árvore. Se essa bola for resolver explodir na minha cara, a gente dá o queijo e sobe nela e sobe na árvore. Entendeu? E aí a gente vai estar se filmando e segura que a gente vai subir naquela árvore. Toma, bola. Você é burra. Passa. É, pois é, bola. Ai, você perdeu a bola. Eu não vou mais dar a mão para ela não. Pra quê? E agora vai ficar uma bola vermelha. Já é? Calma, calma. Respira, calma. Eu acho que você podia ir para o mundo vermelho agora. Não? Não tem nada lá direito. Ó, vamos lá. Dá o queijo. Você deu o queijo. Come nela e agora come. Eu acho que ela vai explodir. Vai explodir? Eu acho que ela vai explodir. Vamos ver. Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Gente, ela vira uma super bola. Sai daí! Corre! Filma de outro ângulo para a gente ver a distância que você está da bola. Ai meu Deus do céu. Não dá, não dá, não dá. Vira ao contrário. Eu quero ver como é que tá. Não dá, porque senão eu não consigo subir. Ah, então tá bom. Então sobe! Ah! Ela vai me pegar! Eu estou quase chegando na nuvem. Quando é que ela... Ela não... Meu Deus! Gente, ela está para lá, porque eu compro. Eu não vou subir aqui, porque senão eu não consigo ter ela. Ai, ela está para lá também. Ué, isso daqui eu não consigo... O queijo? O queijo ficou... Virou uma pizza? Não, não é um queijo. Não, é um queijo dourado. E tá bom. O que você vai fazer com esse queijo dourado? O que? Ih, gente. Queijo dourado. Qual o final? Queijo dourado. Golden Cheese! Queijo de ouro! Tá, gente. A gente fez esse final. Agora. Eu lhe pergunto para vocês. Eu lhe pergunto para vocês. Só tem dois finais. O tempo já está acabando. Vou logo te avisando. E se ele for, eu pego pela bola? Também não sei. É melhor você tentar, então. Vai! Melhor tentar, então, que... Dá logo o queijo para ela. A gente fica bem pertinho dela se cheirando ela. Será que essa bola amarela também cresce? Acho que ela é boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, ganhei um final. Opa, mais um final. Mais um final. Consumido. Você foi consumido pela bola. Consumido pela bola. Mas você vai tentar de novo subir naquele céu lá? Naquele céu, a gente já fez no final daquele céu. Sim, eu sei. Mas será que não tem nada mais? Não, é no final de novo e é no final de novo. Entendeu? Então tá. Vamos tentar pegar aquela... A gente tá muito pobre, né? Sem falar. A gente tem mais. Aquele queijo, ele diminuía quando a gente usava a espada nele. Mas a gente pegou ele sem querer. Então vamos aqui pegar a espada nesse rato. Olha a cara dele. Pegou a espada? Aham. Seja breve, porque você tem menos de um minuto. Não, 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 não. A gente vai ter... Tá terminando esse final primeiro. Então vai, corre. Peguei a espada. Pegou, vai. Essa Kate aqui, eu acho que tem muito final com ela. Tem que ver, né? Ela é um servidor. Vai! Não vai subir? Pra quê? Ué, porque vocês não vão fazer muito não, não, ué. Por quê? Você não ia lá? Não é Kate? Não, é Kate. A gente já falou com a Kate. E você vai fazer o quê? A gente tá fazendo hoje, mamãe. E você vai fazer o quê? Eu vou tentar pegar o queijo. O que? Eu vou tentar fatiar o queijo. A gente não tava fazendo isso, mas aí eu peguei o queijo sem querer. Foi. Vai, então. Ó. Calma. Bom, você acha que não vai dar pra fatiar ele todo? Ó. Eu não consigo! Você ficou muito perto. Eu preciso ficar mais longe. Tem que ficar mais distante. O seu tempo acabou. Não, não, não. Na verdade, o tempo acabou, mas o Pedro quer. A gente não tá cumprindo. Eu necessito. A gente não tá cumprindo com os nossos objetivos. A gente não vai mais dar tempo no final. A diferença, gente, é que a gente pegou dois finais. Não, a gente não vai mais dar tempo. A gente não vai mais dar tempo. A gente agora vai determinar uma quantidade de finais por cada jogo. Pois é, gente. Tá muito difícil fazer decisão. Pegou a chave. Você pegou a chave? Não. Agora você vai pegar a faca. Vamos lá. Olha essa carinha de bichinho. Vamos porque o Pedro prometeu fazer mais um final. Você pegou a minha chave. Era a minha chave favorita. Agora você vai pagar? Ah. Tem que achar. Nossa. Mas o outro. O engraçado é que a gente pega a chave dele e a gente não vai apresentar. Então vamos lá. Não vai? Não. Não vai. É estranho, né? Por que que não vai? Por que? Estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos patiar o queijo. Vamos patiar o queijo. Vê se você patia ele agora direito, hein? Agora eu vou patiar ele direito. Não vou deixar o queijo. Será que será possível? Fica distante. Fatia daí. Tá bom. Tá vendo? É daí. Você tava patiando ele mal fatiado. Tudo bem. Mas não tão perto. A ponto de você clicar no azul. Para. Não chega perto do azul. Olha. Dá pra patiar vários. Ué, mas eles somem? É. Acho que aqui atrás eu não tenho lugar pra patiar ele, né? Vai patiando. Vai patiando. Não pati. E aí? Será que eu vi alguma coisa? Espera aí. Tise de novo. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu vou descobrir, gente. Alguma hora eu descubro. É muita coisa. Vocês aí já fizeram essa final? Isso é um final mesmo ou a gente tá equivocado? Ai, gente. Uma outra coisa. Você vai tentar mais uma vez? Vocês conhecem algum final pra indicar a gente pra gente fazer? Porque se a gente não conseguir fazer todos os finais, porque eu já tô ficando sem ideias. Porque eu tentei usar a espada nesse bichinho aqui e não deu certo. E eu já tô meio assim. O que dá pra fazer ali, né? A gente consegue entrar naquele buraco que tem ali embaixo quando você cai esse móvel. É. Qual? Aquele que eu te mostrei nesse segundo. Ah, sim. Quando será que é aquele? Porque quando a gente cai ali, a gente morre direto. Pois é. O que faz? Aqui na Kate tem dois itens. O queijo, a poudre e ali um negocinho. Tanto que a gente conseguiu um lobby por causa daquilo ali que a gente recetou numa área que tava ali com cheirinho. Tu lembra? Uhum. Agora vou pegar essa bolinha. Só aqui, ó. Aqui que vem lobby. Será que o lobby tem alguma coisa? Alguma coisa diferente? Acho que era só lobby. Mas eu sou que tem alguma coisa. Só aquele sentimento que tem alguma coisa que você não sabe o que é. Calma. Eu não gosto agora não. Eu vou matar depois também. Vai. E se você se jogar junto com ela? Eu acho que nada acontece. Uhum. Ó. Vou pegar essa espada aqui, ó. Você não pode encostar no azul. É, pois é. Não posso chegar muito perto. Vai. Vai. Agora vai, hein. Agora vai dar certo. Não chega mais perto. Só fica só clicando pra ver se vai. Fica só clicando daí. Vai. Continua clicando. Que ele vai diminuir sem você mexer. Vai. Continua. Não sai com ele do lugar. Só clica. Clica, 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 clica. Calma. Não vai fazer diferença. Continua só clicando. Só clicando até ele acabar. Não mexe no bonequinho. Só clica no negócio. Eu não estou conseguindo mais bater no queijo. Dá sim. Continua. Continua. Não mexe. Vai conseguir bater no queijo sim. Vai. 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 Mais uma vez. Mais outra. Será que dá? Vai. Não importa. Eu acho que não consegue. É, consegue. Vai. Vai aparecer a diferença. Vai aparecer a diferença. Eu estou te dizendo. Vai. Vai. Na fé. Continua. Eu acho que não faz dança mais. Tá sim. Se você encostar no... Vai ser tease de novo. E vocês. Não. Calma. Little tease. Little tease. Conseguimos mais um final. Conseguimos. Depois de 20, 30 mil minutos do vídeo. Então é isso, meu povo. No próximo vídeo. A gente não vai limitar então o tempo. A gente vai determinar a quantidade de vezes que o Pedro precisa ganhar. É. A gente vai tentar conseguir 5 ou 5 finais por vídeo. Só 5? 10 então. 10 finais por vídeo. Melhor uns 10. 10 finais por vídeo. 10. No mínimo 10. E a gente quer a participação de vocês. A gente quer os comentários seus. Para a gente pegar mais de pessoas. Porque eu não sei se vocês já jogaram. Conta ai qual a final que vocês querem ver. Ou vocês estão pegando as coisas com a gente. Ou vocês já sabem. E estão rindo da nossa cara. Porque a gente não está entendendo nada. É. Está muito complexo gente. Está muito complexo. Ou você só está querendo conhecer o Roblox. Uma coisa que é muito legal. Sem marketing. Nada disso. Mas. Esse foi o vídeo. Está aqui carregando. Porque esse foi o vídeo. A vida inteira. Espero que vocês tenham gostado muito. Dê seu like. Olha. Essa coisa. Se vocês querem falar em uma coisa geral. Não deixem mais. Até os próximos vídeos. Tchauzinho. Uh. Tchau meu povo.